Oi, gente! Hoje aqui eu tô com a minha mãe e a gente vai jogar... Oi, gente! Também tô aqui! É, a gente vai jogar Minecraft! É, eu vou tentar! E, gente, hoje eu vou mostrar a minha casa, vou fazer o tour pela minha casa que eu fiz Minecraft. Eu também, né? É, que eu fiz com a minha mãe, que eu me ajudou a maioria da casa. A Judei foi morta. Mas, aham... Eu acho que eu quebrei marcando, gente. A Valentei, quando eu ia jogar comigo, ela foi dizendo, a mãe vai quebrar as coisas, não. Não sei porquê, né? Então, gente, aqui, olha, isso aqui não é a minha casa, mas eu quero mostrar. O que é tu? Eu tô aqui, cara. Olha, essa aqui não é a minha casa, mas eu quero mostrar. Você lixado no modo criativo, é? É. É a casa do meu irmão, que massa. A gente vai lá na casa do Vitinho, o Vitinho não tem de gol com a gente, tá vendo? Só um pedaço. E a gente vai, sai por aqui. Ui, meu Deus, não consigo sair. É a casa do Vitor, tá? Entrou, foi. Pode entrar, é? Pode, Valentina. Olha aqui, agora eu vou entrar na minha casa, como vocês queriam. Eu vou seguir a Valentina. Eu não sei se você queria, mas eu vou mostrar. Oi, pode ir, meu amor. Tá. Deixa eu entrar também? Deixa eu. Aqui é só apertar a porta, que é a porta, aqui tem isso aqui pra abrir, ó. Acho que eu tenho que descer, né? A placa de pressão, que abre e fecha. Licença, thank you. Daí, aqui tem a sala. A sala, esse aqui é o sofá. Esse sofá tá lindo, né, Valentina? O sofá tá lindo. Eu escolhi a cor do sofá, foi, Valentina? Sim. E aqui é a tela. Pode sentar. Aqui é a tela, não dá pra sentar, esse aqui é blocos. Como é que você assiste TV? Assistindo. Misericórdia. Esse telão aqui tão lindo. E essa mesa foi que eu escolhi também a cor. Não, foi não, foi eu. Foi? Essa mesa aqui? Uhum. Escolhi a outra, foi? Uhum. Não. Esses vasinhos ali, eu não te dei ideia. Não, foi não. Bom. Esse aqui, gente, é... Ah, no quarto. Ai, não, embaixo da escada que eu falei. É, aqui, olha. Aqui embaixo da escada, aqui é a cozinha. Uhum. Ó, aqui tem vasos de flores. Ei, e a escada também foi o que te ajudei, viu? É, a mamãe me ajudou na escada. Tem a dica de conhecer. Aqui é a cozinha, olha. Aqui tem várias flores que eu acho muito bonito. Aqui é o caldeirão. Caldeirão de que? Mas não é pra ser um caldeirão, é pra ser uma pia. Tem bruxa? Não. Caldeirão? Não, é uma pia. Uma pia. Tá? Ah, tá. Entendi. Aqui é a fornalha. A fornalha é potente. A geladeira que tem nada aqui dentro, porque não dá pra guardar. A geladeira tem comida? Comida. E aqui, olha, aqui tem os livrinhos de receita. Aqui tem essa coisa pra ler, né? Aqui tem uma alternativa. Tem coisa de livro aqui na cozinha? É pra receitas. Aqui é... A mesa. A mesa de jantar. Só não tem cadeira ainda. É, eu vou colocar já já. A gente vai fazer, né? Minha mãe, não bota nem no bloco, nem quebra. Então, então... Por que ela acha que eu vou fazer isso? Ok, eu não sei. Não sei. Aqui, gente, pra quem não sabe como é que faz essa mesa, é a gente pegar a placa de pressão pra pisar no chão e abrir a porta e cerca. Daí coloca aí embaixo, cerca, e coloca assim, uma placa de pressão. É. E pra fazer a pia, a gente coloca um caldeirão, coloca a água dentro do caldeirão, e coloca uma... Lavanca. Lavanca, que eu não sei o que é. Eu também não sei. Vamos subir? Aqui, não, primeiro aqui a gente vai mostrar. Aqui é a sua. Vai lá, senhor, desculpa. Gente, não entra aí. Mamãe. Não, porque eu botei um bloco, eu tirei. Vou botar uma espada na minha mão, pronto. Fica menos perigoso. Não, não sei. Dá pra quebrar com a espada também. Sorry. Tu vai pra onde? Eu vim pra cá, pra cima. Tu subiu? Não, tá lá em cima, no... Voando. Bota o algodão. Tu vai pra fora? Não, mamãe, eu tô aqui em cima da senhora. Fala, senhor. Olha pra cima. Um ano. Olha pra cima. Tô vendo. Aqui tem esses vasinhos. Vasinhos, lá em cima. Aham. Na janela, é. Mamãe. Aqui, em cima da TV. Ah, sim, verdade. Nossa, eu nunca fui de nada. Eu preciso de saco. Eu tô ouvindo. De novo. Aqui. Eita, eu esqueci de uma coisa. Aqui, espanou a ovelha marrom, que eu não sei pra quê. Escondeu. Mas espanou. Aqui é a minha piscina. A minha piscina é funda. Como está lá fora, já? Uhum. Meu Deus, eu não sei nem o que ela está. Aqui é a minha piscina. Ela é funda. Como é que ela abre? Clicando na porta. Clicando. Olha que linda essa piscina. Eu nem tinha visto, Valentina. É, porque... O que essa alfairo tá fazendo aqui? Pois é, ela espanou aqui. Tinha que comer ela. Não, porque... Não, não precisa. E se eu cair na água, amor? Não. Aqui, ó. Eu vou nadar aqui pra vocês verem. Não, eu tô com o cocaíro, tô falando. Olha aqui a minha piscina. Que bonita. Uhum. Mergulhei, tu viu? Uhum. Ai! Só atira essa piscina, eu imagino, que eu consigo mergulhar sem medo, ó. Uhum. E agora eu tô subindo. Agora, aqui tem uma jacuzzi. Uhum. Muito chique, meu irmão. Uma jacuzzi. E a sala muito fria, que é a sala de gelo. E aqui tá escuro, porque... A gente fez uma sala de gelo pra quê, ó? Pra patinar. Uhum. Entendi. Ó, escorrega, ó. Pra patinar? É. E dar? Não, é só escorrega mesmo. Vem, entra. Porque senão o gelo vai derreter, se abrir a porta e ficar com... É, é verdade. Uhum. Derrete, vira. Uhum. É mesmo, gente, escorrega, né? É muito massa, só fica escuro mesmo. Eu tô lá em cima, paletinha. Agora vamos sair. Essa já fechei assim, ó. Fala, senhor. Como é que sai? Aplicando na porta. Vem logo. Sorry. Ai, meu Deus. Eu vou passar. Me deu um susto. Eu tô um pouquinho noob só. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu tô perdendo, né, paletina. Bora entrar, bora. Vamos subir. Quero ir lá pro meu quarto, que é o mais bonito de todos, gente. Mamãe, primeiro eu vou mostrar o meu, porque o meu é mais simples. O teu? É o mais simples. Gente, vai comentando aí. Gente, essa escada é muito, muito linda. Olha isso. Eu dei a ideia. Mamãe, obrigada. Eu dei a ideia. A mamãe deu a ideia. Ela falou assim, como é que eu vou fazer uma escada? Vai ter que botar daqui, porque é muito alto. Ai, eu assim, não. Tu faz assim, depois tu faz assim. Um L. É, ficou show. Daí aqui, ó. Ficou muito bonito aqui. A gente sobe. Daí tem esse chãozinho aqui. Que nem a escada. Aqui, aqui. A gente sobe. E tem um. Pula, pula. E pula mesmo? Uhum. Pula só uma vez. Entra aqui. Vem, entra. Pula aí. Pula aí. Tá, deixa eu botar. Deixa que eu vou. Eu consigo. Agora sai do voar. Sai do voar. Parece que tá voando. Tô não. Tá sim. Tô. Agora não. E aí, como é que pula? Pula uma vez. Pula mesmo. Pula de verdade. Você não pode pular duas vezes muito rápido, porque senão vai voar. Ui, meu Deus. Ai, eu não consigo sair. Esse aqui é o que eu pula, 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 sinona. É feito de slime. É? É verdade? É porque é um slime do Minecraft que é do Maui. Ele mata a gente. E esse quarto aqui é o meu? É o meu, esse aqui. Ó, que tem uma porta. A placa de ouro é essa aqui. Cadê? Essa aqui, ó. Ah, massa. A placa de pisar. Aqui é a minha varanda, bem grandinha. Eu ia colocar uma... A gente vai colocar mais coisas, né, ainda, né? Vamos colocar umas flores aqui, né? Uns vasos. Então, aqui é o meu quarto bem simplesinho. Uma camainha... Era pra ser lilás, só que não ficou muito lilás. Com rosa bem que cheguei, né? E aqui tem a janelinha, assim, ó. Que é roxo e uma rosa. E tem uma rosa. Uma rosa é o nome da flor. Que não é rosa. E aqui tem uma janela pro quarto da mamãe. Eita, você quase... Tem que ter uma coisa pro quarto, né, amiga? Você pensa que é pra pra lá, né, senhora? Então, aqui é o quarto da mamãe. Ai, Valentina. Agora o primeiro é? É. Agora é o quarto da mamãe, esse aqui, gente. E meu quarto é mais bonito, viu? É mais bonito pra mim. Maior. É maior, gente. O pior é que é maior mesmo. Olha aqui, ó. Ah, eu vou olhar pro celular agora, só pra mostrar aqui, porque senão eu vou ficar, tipo, olhando pro teto agora. Entendeu? E eu vou pensar que eu tô olhando pros lugares. Olha a minha cama como é linda e grande. É a... É a... É a uma da mamãe e a uma do papai, o espaço. É, a cama de casal. É, a cama de casal. Isso dá pra dormir de noite. Olha que legal essa porta de vidro que a Valentina fez, gente. Ficou muito massa. É, e daí a gente clica aqui. Olha, esse aqui é muito mais bonito. Olha só a varanda, mamãe. Ai. É. Sorry, peraí, porque eu não consegui entrar. Nossa, que não vai ficar na porta, mamãe. A minha varanda é como é linda. É de vidro, sabe que a senhora pode cair, mas... É de vidro. Mas vende que não cai, tá? A Valentina é de madeira, né, Fih? É de cerca. A minha é de vidro. Porque eu achei que não tava combinando, daí eu botei de vidro. Ai, sei, como eu tô com dificuldade. Ai, dá de... Sai do meio. Aqui também tem as minhas flores. Eu vou colocar a roupa. A Valentina, cadê meu closet? É, não tem roupa no Minecraft, daí não dá pra fazer a roupa. Nossa, que coisa chata. Eu quero closet. Então como é que vai colocar a roupa se não tem roupa? Pode comprar roupa, não? Não dá. Mas foi que eu vou ver se eu comprar roupa, ó. Eu vou comprar a esquina. Comprar roupa. E, gente, é isso. Se vocês pensaram... Eu tô com boneco da Valentina e a Valentina tá com medo. É, porque... Me lembra pro pessoal, né? É, porque, gente, o meu iPad não dá pra gravar. Tá com pouca memória. É, ele não se lembra de nada, gente. Por isso que tá com pouca memória. Tá com pouca memória. E o meu celular tem muita memória. E, gente, agora, gente, eu tava construindo... Eu ainda tô construindo um shopping. Um shopping? Só que não, tô brincando. Você já saiu do quarto? Eu já saí da casa. Gente, eu não tava construindo o shopping. Tô brincando. Eu esqueci o meu... Ah, não! Que entrou já coisa, morcego. Onde é que saiu? Pela porta. Onde é a escada aqui embaixo? Ah, eu odeio! O que foi? Fica entrando os morcegos. O cheiro de entrada. Os morcegos aqui tá par... Aff, andou. Eita, mamãe! Já saiu, foi? Já tô dentro do meu hotel que eu vou fazer. O que eu tô fazendo? Olha que o hotel é rapidão. Ai! Mas o hotel ele já mostrou no outro dia, né, Marquinha? Uhum. Eu só tô mostrando ele em reforma. Pode... Não, pode dar spoiler. Vamos mostrar a casa do Vitor? É, se vocês curtirem bastante, a gente vai saber que vocês gostaram. E a gente volta com outro vídeo mostrando o teu hotel. Que tu tá construindo, né? Hotel não, é... É o quê? É... Apartamento, prédio. É o prédio. E a casa do Vitor. Que é do tamanho do meu... Da minha casa. Então dá tchau pro pessoal. Tchau, gente. Beijos. E até... A próxima! A próxima! A próxima! Bye! Cratch! Bye, Cratch! Bye, Cratch! Tchau! Já parei aqui, tá?